E hoje a resenha completa do mais novo lançamento da empresa nacional Sapientia Niche, o perfume etéreo. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Bom, hoje a resenha completa do perfume etéreo, lançamento da Sapientia Niche, já nessa reta final de 2019, uma empresa de perfumaria de nicho nacional, ou perfumaria indie, perfumaria independente, chame como você quiser, tá bom? E eu acho que esse perfume é uma bola dentro, é realmente um acerto muito grande de toda a equipe da Sapientia Niche, porque vem quase que como preencher uma lacuna dentro da empresa. Traz um perfume que é limpo, que é fresco, que é versátil pro uso no dia a dia, mas que tem imponência, tem sofisticação, tem elegância na sua secagem, uma secagem um pouco mais amadeirada e tudo mais. Eu vou descrever essa fragrância pra vocês, inclusive, ele me faz lembrar dois perfumes de nicho que eu sou completamente apaixonado na minha coleção, mas assim, faz lembrar. Eu quero deixar isso muito claro, porque eu vou citar duas fragrâncias de nicho e a galera já acha que eu tô falando que é cópia, ou que é contratipo, ou que é inspirado, ou qualquer coisa do tipo, nada a ver, gente. Faz ter um lapso de memória de duas fragrâncias que eu tenho na coleção e que em alguns momentos eu consigo sentir algo dessas fragrâncias aqui dentro do novo perfume da Sapientia Niche, o etéreo. Mas ele é exclusivo, muito autoral, tá bom? Isso tem que ficar muito claro pra depois você não comprar fragrância. Falar, pô, o Júnior falou que lembra tal perfume e eu borrifei na pele e não é bem assim. Não lembra. Traz lapsos de memória olfativa, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações, deixa aqui nos comentários se você já teve chance de conhecer esse lançamento da Sapientia Niche e bora começar. Bom, aqui é a apresentação da caixa da Sapientia Niche, que é uma caixa com tampa magnética, tá? Não sei se vai focar daí, mas tem um bercinho aqui dentro espumado, onde você acondiciona o perfume e ele trava aqui com uma lateral magnética, tá bom? Aqui vou deixar do lado aqui a coruja, que é o símbolo aí da Sapientia Niche. E aqui o frasco do perfume. Esse é um frasco de 100ml, é isso? E o perfume em concentração extrato, mas não é esse o único volume que nós temos de frascos lá na Sapientia Niche. Tem outros também, tem de 8ml, uns frasquinhos menores. Não sei agora se tem de 50 ou de 25ml. Eu vou deixar aqui passando na legenda, que realmente eu não me recorto, não me lembro. E vou borrifar aqui a fragrância pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. É, já tô utilizando a fragrância aqui nessa região. Então eu vou borrifar aqui em cima, olha. O borrifador é muito legal, sem problema nenhum. Gente, olha. Se trata de um perfumaço, tá? Um perfume que eu vou conseguir utilizar muitas e muitas e muitas vezes durante o ano, independentemente do clima. É bem verdade que talvez ele não seja fresco o suficiente pra você usar, sei lá, em 40 graus e debaixo do sol quente. Não é exatamente isso. Mas ele tem muita versatilidade e você consegue alcançar ele com facilidade até mesmo em dias mais quentes, desde que você não fique exposto ao sol o tempo todo, transpirando e tal. Mas vai ficar dentro de uma sala. De repente é só com um ventilador. Não precisa nem estar assim em ambiente climatizado, com ar-condicionado. Já vai ser possível utilizar essa fragrância. A abertura dele já é muito limpa e muito etérea, como diz o nome da fragrância, tá? Tem uma limpeza muito translúcida, muito esterilizada. Quase que algo cirúrgico, meio hospitalar. Uma coisa muito diferente, que é viciante. Ele me ganhou na primeira borrifada, gente. Incrível. Eu ficava torcendo pra ele não sofrer muitas alterações. Porque eu gostei tanto da abertura da fragrância, que eu fiquei com medo dele ter uma mutação muito gigante no decorrer da evolução. Ele muda, ele evolui. Mas não se perde no decorrer da evolução. Uma abertura com destaque especial pra uma lavanda. É uma lavanda muito suave. Ela é uma lavanda leve, ao mesmo tempo que é muito limpa. É quase transparente. Vem sendo agregada com uma nota de bergamota, que tá presente aqui, e um lado levemente picante. A lavanda é muito importante nessa fragrância. Ela consegue garantir um frescor floral, só que de uma maneira mais masculina. Eu sinto nessa fragrância quase que uma lavanda de perfumes mais clássicos. Embora seja um perfume bem moderno. Ele consegue unir muito bem esses dois universos, esses dois mundos da perfumaria. Perfumaria mais clássica, às vezes até lembrando uma estrutura meio chipre ou algo do tipo, com algo bem moderno, bem atual, bem alinhado com as tendências atuais de perfumaria. Esse lance da abertura, mais fresca, mais cítrica e principalmente a lavandada, percorre a fragrância por bastante tempo, especialmente a nota de lavanda. Depois de 15, 20 minutos, você já começa a sentir dois ingredientes importantes, especialmente um, nas notas de corpo dessa fragrância. Nós temos aí o cedro e também a nota de mimosa, mas é a mimosa que tem um trabalho fundamental nessa fragrância. Ele consegue me trazer uma característica levemente atalcada, mas muito de leve, nada a ver com aquela nota de íris que a gente tem em outras fragrâncias como Dior Homme, Dior Homme Intense, sei lá, vários outros perfumes em que a fragrância fica muito atalcada e às vezes com aspecto de maquiagem. Tem gente que ama, eu por exemplo, mas tem gente que odeia. Aqui não. É um atalcado muito leve, muito sutil, que vai me lembrar um leve atalcado adocicado que a gente tem numa fragrância de amuage, que quem conhece o canal sabe que eu sou apaixonado, que é o perfume Reflection Man de Amuage. Repito, não é um similar, não é uma cópia, não é extremamente parecido, mas me faz lembrar. O Reflection Man de Amuage é uma fragrância que traz esse ar meio limpo, meio flor de laranjeira, meio nerole, trazendo essas características para a fragrância Reflection Man, ao mesmo tempo que ele traz um floral branco, uma coisa mais aberta e levemente atalcada. Então ele tem um adocicado floral bem gostoso, muito versátil, muito aberto, muito fácil de usar no dia a dia e um ar um pouco mais sofisticado, mais refinado, mais elegante, um leve atalcadinho no Reflection Man. E essa sensação, a nota de mimosa, consegue me trazer aqui nessa fragrância, tá? Então é muito gostoso. É um adocicado leve, nunca ele se torna um perfume doce, ele é um perfume muito mais versátil para o uso no dia a dia e tudo mais, ao mesmo tempo que tem esse lado meio polvoroso, levemente atalcado e me faz lembrar um pouco do Reflection Man. Logo depois de duas horas, duas horas e meia, você já começa a sentir adentrar algumas notas de base da fragrância. E ele traz na base alguns ingredientes que me fazem lembrar um outro perfume de nicho. Esse sim, muito, muito, muito popular, mas também não é uma cópia. Só faz lembrar alguma coisa. Ele tem realmente uma secagem mais amadeirada, um adocicado levemente animálico e musgoso ao mesmo tempo. Tá um pouco mais fechado, um amadeirado um pouco mais encorpado. Nós temos aqui patchouli, musgo de carvalho e o ambergris. Três ingredientes que também estão presentes e trabalhados de maneira parecida lá no Creed Aventus. É, o mega popular, o King Aventus. Também tem uma vibezinha do Aventus aqui, mas sem aquele lance do abacaxi, sem aquele toque mais frutado, sem aquela efervescência de groselha e tudo mais. Não temos bétula, portanto não é uma fragrância que se comporta de maneira esfumaçada. Nada disso que faz com que o Aventus seja sempre muito tachado. Não só ele, mas outras fragrâncias que lembram ele. Mas se você, de repente, retirar tudo isso que eu destaquei pra vocês e focar nesse lance mais musgoso, musgo de carvalho, com um patchouli, um amadeirado, meio canforadinho, mais musgoso, mais fechado, e especialmente com o ambergris, que faz lembrar realmente aquela secagem do Aventus, você vai ter algo meio parecido na sua mente com o que esse perfume acaba entregando pra você. Então, gente, acaba sendo uma fragrância que não é nenhuma aposta da Sapiente Aniche. É um tiro certeiro, absolutamente certeiro. Você vai conseguir utilizar essa fragrância todos os dias. É um perfume que, embora ele tenha uma pegada bem masculina, eu não acho que o público mais jovem não vai conseguir se adaptar a ele. É um perfume que é moderno e ele é muito luxuoso, ele é muito requintado. Você consegue utilizar durante o dia, de repente, até com uma camisa polo, uma calçadinha, um sapato, e vai poder utilizar também com terno, com gravata e tudo mais. Essa versatilidade com vestimentas, com idade, com ocasiões, com temperaturas, com clima, faz com que ele seja um dos grandes perfumes da Sapiente Aniche. Eu sei, todo mundo pensa na Sapiente Aniche? Já lembra lá do Heroin, do Overpower? Perfumes que eu já trouxe aqui no canal, que são bombas, doces, chamativas, baladeiras e tudo mais. Não é isso que você encontra aqui. Mas você encontra um perfume que vai fixar muito bem na sua pele, em torno de umas 9, 10 horas, na roupa, muito mais que isso, e te traz uma performance, em termos de projeção, também muito condizente com a proposta da fragrância. Ele vai ter uma projeção bem interessante, de até umas 2 horas, às vezes, expandindo um pouco mais. Se tiver um clima um pouco mais quente, ele acaba se sobressaindo, aparecendo mais, podendo chegar umas 2 horas e meia de projeção. Mas não é uma superbomba atômica, que vai chegar assim e todas as pessoas, dentro de uma sala de 100 metros quadrados, vão conseguir sentir na sua pele. Ele deixa um rastro legal, ele chama a atenção, mas não é uma superbomba atômica. Ele é mais focado na versatilidade, no uso do dia a dia. Posso usar à noite? Com tranquilidade, sem problema nenhum. Talvez à noite, numa balada, você queira algo mais oriental, mais adocicado. Mas ele vai te atender também, não tem problema não. Dá pra utilizar. Fantástico perfume. Maravilhoso. Gente, olha, é uma fragrância que eu tenho usado bastante, e eu vou fazer muita propaganda pra essa fragrância aqui em 2020. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Direto, vocês vão me ouvir falar dessa fragrância, porque realmente, eu gostei demais. E é a proposta que eu tenho procurado ultimamente. Uma versatilidade, mas com masculinidade, com um ar chique, elegante, sofisticado. E tudo isso, esse cara aqui me entregou. Eu vou passar pras notas finais da fragrância, lembrando que o site da Sapiente Anish vai estar aqui na descrição. Se tiver algum cupom de desconto, eu vou deixar aqui também, tudo certinho pra vocês, tá bom? Recomendo bastante. De repente, você adquire um frasco menor pra conhecer. Aí, se gostar, você vai no frasco grande. Acho que é mais fácil assim, tá bom? Notas finais, então. Originalidade, nota 9. Ele é um perfume muito autoral, muito diferenciado. Me traz uma vibezinha de um ou de outro, por isso não recebe uma nota 10, mas tá longe de ser cópia de qualquer outro perfume que eu conheça, tá bom? É bem autoral. Em termos de versatilidade, a nota mais alta, 10. Ele vai te atender em qualquer tipo de ocasião. Independentemente da idade que você tenha, da vestimenta que você estiver utilizando, da ocasião, clima, temperatura, não interessa. Ele vai com tudo e vai muito bem. Perfume que, cara, repito, vou falar muito desse cara aqui em 2020. Em termos de performance, nota 9, vai. Porque tem outros perfumes da própria Sapiente Anish, em concentração extrato, assim como é esse cara, que tem uma performance melhor, fixam e projetam mais. Só que assim, a gente tem que respeitar a proposta da fragrância. Ele não tem uma proposta de ser super bombástico, então ele tem uma suavidade, ele tem uma leveza um pouco maior, e isso acaba fazendo com que ele fixe menos que o Heroin, por exemplo, mas ele tem muito mais versatilidade que o Heroin. Nota 9 pra ele. E em termos de elogios, também uma nota 9. Um perfume que agradou muito fácil as pessoas de todas as idades. A minha esposa, que tá aí já mais ou menos na minha idade, na casa dos 40 anos. A minha filha, que tá na casa dos 20 anos. Então, agradou todos os públicos aí. Não tive nenhuma resistência, as pessoas gostaram. E é um perfume que eu tenho usado bastante. Então, muita gente tem notado, tem gostado, tem me perguntado que perfume eu tô usando. Nota 9 pra ele. O que nos leva a uma nota final de 9,2. Realmente é uma grande nota pra um perfume que me surpreendeu bastante, cara. Tem que, ó, bater palmas aí pro pessoal da Sapiente Anish porque vocês acertaram em cheio. Essa fragrância faltava aí no portfólio de vendas da Sapiente Anish e eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande campeão de vendas. Embora eu saiba, né, que a galera gosta bastante de bombas atômicas bem adocicadas, mas não dá pra usar todo dia um Heroin da vida, um Overpower da vida. É esse cara aqui que você vai conseguir utilizar no dia a dia da Sapiente Anish. Eu recomendo, assim, de olhos fechados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!